Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida ou você segue um novo caminho? Será que ela volta ou você segue um novo caminho, gente? Mentaliza a pessoa que você gosta, traga a energia dessa pessoa para cá e vamos ver se ela volta ou você segue uma nova história, tá bom pessoal? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Também temos a videochamada, que é a consulta completa, aonde são 30 minutos por chamada de vídeo, pessoal. É, lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer feitiço, tá? É especialidade na área amorosa, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está deixando seus likes, todo mundo que está ativando o sininho, tem muita gente compartilhando vídeo em grupos do Facebook, em grupos de WhatsApp. Gratidão total a vocês que fazem do nosso canal um sucesso, tá pessoal? Vamos ver, eita, vamos ver aqui pessoal, se essa pessoa volta para a sua vida. Será que essa pessoa volta? Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dessa pessoa para cá, e vamos ver se ela vai voltar para a sua vida. Não esqueça de deixar no comentário, pessoal, o país, a cidade, o estado que você está falando, tá? Diga o seu nome, compartilha. Aqui você pode interagir com o canal, porque o canal é nosso, tá pessoal? As três opções estão feitas, opção 1, a pedrinha azul, opção 2, a pedrinha branca, opção 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza o montinho que você mais se identificar. Eu vou dar uma pausa no vídeo, eu vou dar não, desculpa. Quem não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso, tá bom pessoal? Porque o canal, a meta é essa, são os vídeos curtos, porém objetivos. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul, pessoal. Se essa pessoa volta para a sua vida, ou é uma outra pessoa, uma nova pessoa, que vai chegar nos seus caminhos para conduzir você, pessoal. Mentaliza, mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos descobrir juntinhos aqui. O canal, você já sabe, né? O Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Eu sou o Igor Silva. Bom, para você que escolheu a opção número 1, se essa pessoa volta para a sua vida. Vamos ver aqui? Pessoal, eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não perdeu a esperança de estar com você, tem amor. A flecha do cupido pegou você, pegou essa pessoa. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você, tem muito amor. Essa pessoa, eu vejo ela agindo com rapidez e se movimentando, tá? Essa pessoa está descobrindo que tem amor por você. E vejo que essa pessoa vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa, realmente, ela vai trazer uma transformação para a vida de vocês aí. Ela vai ter uma ação inesperada que vai surpreender você. Eu vejo que essa pessoa, ela está mais racional, está mais fria, está procurando sentido novo na vida dela. Você, essa pessoa, tem uma conexão de pensamento incrível. A verdade vindo à luz nessa pessoa. O que está acontecendo aqui? Essa pessoa está parando para pensar no real motivo que você está na vida dela, no real motivo que vocês se conheceram. E isso está trazendo uma clareza mental muito forte para essa pessoa, tá? Está deixando ela mais confiante e vejo ela com mais certeza do que ela quer. Por isso que eu posso falar que essa pessoa vai se movimentar para trazer uma notícia que vai trazer uma mudança inesperada na relação de vocês aí. vai trazer uma estabilidade, vai trazer uma reviravolta muito favorável aonde ela vem ofertando estabilidade para você. Essa pessoa já está planejando, tá? Está com mais clareza mental, está muito apaixonada e ela vai, sim, vir até você. Aqui, para muitos, alguém do passado, se já tiver alguma coisa, essa pessoa agora parece que retorna para a sua vida querendo uma nova oportunidade, retorna sabendo o que quer, retorna querendo um relacionamento sério, um relacionamento que vai proporcionar uma estabilidade maior a você, tá? Eu vejo que essa pessoa entende que você é a conquista máxima para ela e ela vai tentar, sim, uma harmonia familiar, ou seja, aquela harmonia com você. Eu vejo que, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vocês vão viver bons momentos, tá? Eu desejo dessa pessoa ter uma família com você. Por quê? O 10 de Copas, pessoal, fala o quê? Da final feliz no amor, felicidade da plenitude total, alegria familiar. Essa pessoa vai querer ter uma família com você ainda. Por mais impossível que pareça, essa pessoa te quer ao lado dela, está batendo muito forte isso na mente dela, tá? E vejo que essa pessoa tem paixão, é uma pessoa que está triste longe de você, muitos aqui estão separados, tá? Mas essa pessoa vem, presta atenção, para te fazer um pedido. Pode ser um noivado, um casamento. Ela vai te pedir, sim, vamos seguir um caminho juntos. Isso essa pessoa vai falar para você, tá? Pode esperar, gente. Essa pessoa tem muito apego a você, tá? Ela não te esquece de jeito nenhum. Isso aqui é para a maioria das pessoas que escolheu a opção número 1. Então, aqui, gente, é o amor do passado, tá, pessoal? É o amor do passado. Essa pessoa aqui, ó, não é novo amor, não. Alguém do passado que gosta de você, tem desejo por você, tá? Parabéns aí. Bom, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta em via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está dando o seu like, a todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está inscrevendo no canal e está ativando o sininho. Opção 2, a pedrinha branca, gente. Vamos ver? Vamos ver se essa pessoa é alguém que você já conhece, ou alguém do seu passado? Mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dela pra cá, pessoal. Vamos descobrir juntinhos. O canal, você já sabe, né? É o Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Será que é o novo amor ou é o amor do passado, pessoal? Mentaliza essa pessoa aí. Vamos ver. Pessoal, pra quem escolheu a opção número 2 aqui, presta bem atenção, pessoal. Eu vejo aqui na opção número 2, presta atenção. Uma pessoa racional, uma pessoa buscando um equilíbrio, pode ser uma pessoa mais velha na idade ou no pensamento, uma pessoa que acha que é o seu dono, uma pessoa orgulhosa e ciumenta. Mas eu falo, essa pessoa vai retornar, tá? Essa pessoa retorna pros seus caminhos. Ou seja, já sabemos que alguém do passado, que vai te mandar notícia inesperada, é uma pessoa que ela vai disputar você, deseja ter você, é uma pessoa que você e ela vai viver momentos felizes ainda, vocês vão viver muitos momentos felizes, é uma pessoa que você está no caminho, tá? Pode ter certeza que você vai ter êxito com essa pessoa. Vejo notícias e mensagens de oferta de estabilidade, oferta de desejo. Essa pessoa vai se comunicar movida pelo desejo que ela tem por você. E ela não vai aguentar ficar longe de você. Vai vir uma notícia inesperada assim, é uma pessoa leal a você, e ela volta com mais leveza e com mais alegria pra sua vida, tá? Essa pessoa deseja se comunicar, não aguenta mais ficar sem se comunicar com você, o desejo dela é renovar as coisas, ela vai fazer uma possível viagem pra te ver, ou vai te chamar pra fazer uma viagem, os pensamentos dela estão em você, tá? E ela não vê a hora de sentar e conversar pra poder acertar as coisas. Por quê? Essa pessoa vai te ofertar, vai querer um compromisso com você, de reconciliação, vai ser um noivado, um casamento, ou um namoro, ela vai te propor alguma coisa. Quem está separado, uma nova etapa vai acontecer aí. A roda vai girar, tá, gente? Vai vir uma mudança significável, aonde vai ter um novo ciclo entre vocês aí, tá? E vocês estão no destino um do outro, eu vejo sorte, e vejo melhoras nessa relação aí, tá, pessoal? Pra maioria das pessoas que acreditam nos seus sentimentos, na possibilidade, vocês vão ficar juntos, e essa pessoa não vai desistir de você. Parabéns, esse é o canal, Enigma do Oriente. Aqui, gente, alguém do seu passado retorna pra sua vida de uma forma bem melhor do que a forma que você conheceu, tá, gente? Não é novo amor também, tá? Aqui a pessoa gosta de você e alguém do seu passado. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços. Especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês, pessoal, da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tá deixando seu like, tá se inscrevendo no canal, tá ativando o sininho. Gratidão total a vocês, tá? Opção 3, a pedrinha marrom. Vamos descobrir, pessoal? Vamos descobrir. Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. Se vai aparecer alguém novo na sua vida ou se é aquela pessoa do passado, aquela pessoa que você gosta, que você tem amor, se ela volta pra sua vida, eu acredito que ela volte, hein, gente? Ou não volta, ou é alguém novo. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, aqui eu posso te falar o seguinte. Essa pessoa que você pensou é uma pessoa que tem dúvidas, tá? Ela pode ser casada, pode ter uma outra pessoa, tá? Por isso, ela realmente é uma pessoa que ela fica com dúvidas, entendeu? Mas eu vejo o seguinte, eu vejo um novo ciclo acontecendo aqui, eu vejo uma realização de sucesso, e vejo que vocês podem viver, sim, momentos felizes. você e essa pessoa tem uma conexão de vidas passadas, tá? Aqui não sai um novo amor por enquanto. Mas eu preste bem atenção no que eu vou falar agora. Você e essa pessoa vão ter uma nova oportunidade se você quiser. Tudo é se você quiser. Por que isso? Porque eu vejo que já tem, essa pessoa se encontra totalmente arrependida, e está com medo de te perder de vez. por isso que essa pessoa, ela se encontra mais no racional. Essa pessoa, para algumas pessoas, ela está até um pouco afastada, porque ela está pensando muito bem na vida dela, está pensando no que ela quer, tá? Vejo que essa pessoa vai te mandar uma notícia, vai querer conversar com você, pode ser uma pessoa mais jovem na idade ou no pensamento, ela vai querer uma renovação, e ela te vigia. E ela vai te trazer uma notícia fresquinha que vai te deixar muito feliz. pode ser que, para quem essa pessoa seja casado, a notícia vai ser que ela vai se separar, ou casada, ou namorada, namorando, ela só se separa, porque ela vem falando de uma finalização aqui. Ela vai te dar uma notícia que ela está terminando com alguém, alguma coisa ela vai te falar que vai te deixar muito feliz. Aonde vai vir um equilíbrio para a relação de vocês aí. E ela sabe que te ama. Depois dessa notícia que essa pessoa vai te trazer, com certeza, essa pessoa retorna para a sua vida, ela volta, vai ser o amor do passado aqui, tá pessoal? Essa pessoa retorna para a sua vida aí, e retorna de uma forma que vai te agradar bastante, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão, gente. Um beijo.